Amigos, vamos dar uma olhada aqui nas novidades do próximo update do Forza Horizon 5 que vai chegar a partir de quinta-feira. O tema do update é de volta aos anos 90 e na capa desse update, completando 80 pontos dos desafios, a gente vai poder pegar a raríssima Mercedes 500z e completando 160 pontos a gente vai poder pegar o Talfon. Olha só que legal, quinta-feira agora começa o primeiro evento desse update, que é o de verão, onde completando 20 pontos a gente vai poder pegar um Toyota dos anos 90. Soar Air 1997 e completando 40 pontos a gente vai poder pegar o passe do Backstage. Para quem não sabe, o passe do Backstage é um indicativo de quando o Forza está chegando no final da sua vida útil, mas a gente não tem previsão de lançamento de Forza Horizon 6, talvez nem ano que vem, mas isso aqui é um indicativo muito forte, porque o Backstage já apareceu no Forza Horizon 4 quando ele já estava no final da sua vida útil. Para que serve o Backstage? Quando tem carros dos eventos sazonais que não tem na loja e não tem no leilão, você pode resgatar com o passe do Backstage esses carros. E como é que você ganha o passe do Backstage? Fazendo esses eventos aqui que eu vou te mostrar, ou juntando pontos do Forza Tom, que são os Forza Points, e você compra passe do Backstage na loja do Forza Tom também. Então vamos ter aqui os desafios do Forza Tom, que dá 80 Forza Points e mais 5 pontos, os desafios diários, que cada um dá 10 Forza Points e 1 ponto. Na sequência, Horizon Arcade 3 pontos, corrida online 10 pontos, 3 Event Labs. Temos mais um Event Lab aqui, 3 proezas e apenas 2 corridas. As corridas dão carros e as proezas dão super willspin. Na sequência, Caça ao Tesouro, desafio de tirar foto, eventos do Horizon que dão apenas 2 pontos, não vale a pena fazer. Temos ali apenas 2 rivais mensais, que dão 4 pontos, e esses pontos vão valer por toda a temporada, então é muito importante fazer os rivais mensais. E se você tem alguma expansão do Horizon aí, você pode fazer os eventos de lá e ganhar pontos extras também. A loja, a gente vai ter um EB110, que no Horizon 5 é um carro fraco, e a gente vai ter um passe do Backstage pra você comprar por 1.000 Forza Points. Vale muito a pena agora, tá? Juntar seus pontos aí do Forza Tom. Evento de outono, completando 20 pontos, a gente vai poder pegar um Mitsubishi FTO, que é um carro ícone do Gran Turismo, muito legal esse carro no jogo. E completando 40 pontos, mais um passe do Backstage pra você resgatar carros aí que você quer muito resgatar e por enquanto não apareceu. Eventos do Forza Tom, Forza Tom Diário. Na sequência nós temos uma corrida online e 10 pontos. 3 Event Labs, cada um dão 3 pontos e alguns prêmios. Temos 3 Proezas, que vão dar Super Whisper em 2 pontos cada um. E 3 corridas, que cada um dão 5 pontos, mais alguns carros de presente também. Já dá pra gente ver ali uma caça ao tesouro. Na sequência, evento de tirar foto. O evento de esconde-esconde, que não vale a pena fazer por apenas 2 pontos. Os rivais mensais vão ficar por aí, se você fez o primeiro já vai ficar dourado. Eventos pra quem tem as expansões. Essa aqui é a lojinha que vai dar uma McLaren F1 GT, um carro muito bom. A gente tem um Porsche ali que é legal também. E o mais importante, um passe do Backstage, que por enquanto não deve aparecer muitos carros na loja do Backstage. A comunidade vai voltar pra escolher quais carros vão aparecer lá, tá? Por enquanto não deve ter muito carro legal. Eventos sazonal de inverno, completando 80 pontos, a gente vai poder pegar esse AM Lagonda 90, carro feio. E completando 40 pontos, a gente vai poder pegar mais um ponto do Backstage, pra gente resgatar carros que vão aparecer lá na loja da Backstage. Lembrando que a comunidade vai votar pra quais carros vão aparecer primeiro. Mas vai chegar um momento que todos os carros raros vão estar lá e você só vai precisar de Forza Points. Fazer os desafios do Forza Tom pra você resgatar esses carros raros lá. É igual no Horizon 4 agora. Eventos do Forza Tom, Forza Tom diário. Corridinha online, né? Tem que ter três Event Labs novamente. Jogos do Horizon, três proezas e apenas duas corridas. Muito bom, pelo menos tá easy. Evento de tirar foto. Horizon Open, não vale a pena fazer. Esconde, esconde, não vale a pena. Colecionável vale a pena, que é muito fácil. Os Eventos e Rivais ficam aí por toda a temporada. Pra quem tem as belíssimas expansões, tem eventos lá também. E a loja aqui tá muito boa, tá, cara? Essa Lotus Elise, ela é carrapelão pra caramba na classe S1, né, velho? Passe do Backstage ali, muito bom também, né? Mil Forza Points. Evento de Primavera, completando 20 pontos, a gente vai poder pegar um Subaru SVX. E completando 40 pontos, mais um passe do Backstage. Eventos do Forza Tom no Canto, Forza Tom Diário, corrida online, apenas dois Event Labs. Temos três proezas, duas corridas e um evento do Horizon 2. Caça ao Tesouro, evento de tirar foto, evento esconde-esconde, rivais mensais. Eventos das expansões. A lojinha, essa meca aí, eu não sou muito fã dela, porque tem que colocar aerofólio do Forza, né, se eu não me engano. Mas a gente tem aqui os pontos do Backstage, tá? Tem que ter, velho, pra você resgatar os carros aí que você não pegou ainda. E no próximo update, a gente vai ter como tema Horizon Track Day, que tem uma pegada de corrida, de carros mais modernos. Então, fica ligado aí, já se inscreva no canal pra você não perder nada. E aproveita e olha a lista de dicas que tá na descrição aí, pra ver se você encontra algo que pode te ajudar a melhorar ainda mais no Forza Horizon, beleza? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.